Olá, tudo bom? Meu nome é Carlos, do Direito com Carlos. Se você gosta de Direito, se inscreve no meu canal. O link tá aqui na descrição, mas vai logo que meu tempo tá acabando, pelo amor de Deus! Rabicó posta vídeo revelando tudo o que passou na mansão Brackner. A menina que abre em Portuga sofre em hate após revelações e juntos já perderam mais de 37 mil inscritos. Tudo isso e muito mais você confere agora. Está no ar, mais uma edição do New York Treta, apresentada por Daniel Versoza. Opa gente, Daniel Versoza diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Antes de começarmos as notícias de hoje, é importante lembrá-los de clicar em gostei pra dar aquela moral pra gente e de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as notícias que postamos. Além disso, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, eu e o Matheus. Os nossos links estão aqui embaixo na descrição e sempre estamos interagindo com vocês lá. Além de estarmos postando as novidades que estão pra surgir aí em 2019. Recado dado, vamos pro vídeo. O clima não está nada bom na mansão Brackner. Tudo começou quando o ex-morador da mansão, Rabicó, resolveu postar um vídeo revelando algumas coisas que ele sofreu enquanto estava morando com os youtubers Educoff, Afrin e Portuga. No vídeo, intitulado como Toda a Verdade da Mansão, Rabicó expôs várias situações que sofreu enquanto estava morando na mansão Brackner. O vídeo ficou com quase 25 minutos, porém, nós conseguimos pegar alguns trechos para vocês entenderem essa história certinho. Antes de rodarmos, é importante resumir aqui o que aconteceu até o momento, que foi basicamente o seguinte. O Rabicó recentemente saiu da mansão Brackner e muitos começaram a suspeitar de que tivesse rolado alguma treta por baixo dos panos. Porém, ninguém havia se pronunciado até o momento. O John Vlogs, amigo do Rabicó, também saiu da mansão recentemente, o que aumentou ainda mais as suspeitas de que uma treta poderia ter ocorrido. O problema é que até o Rabicó gravar esse vídeo, eles negavam ou tentavam disfarçar a existência de qualquer treta com os membros da Brackner. Porém, isso tudo mudou. Rabicó jogou a merda no ventilador. E antes de rodarmos o vídeo, é importante esclarecer alguns códigos que o Rabicó utilizou para citar indiretamente os youtubers dessa história. Então é o seguinte, maior é o Educoff, do meio é o Portuga, menor é o Afrin e amigos do Pedrinho são os Nigos. Dito isso, vamos ver o que ele falou. Esse trechinho é longo, mas tentamos copilar tudo de grave que foi dito pelo Rabicó. Então, vamos ver. Pode rodar. Quando eu cheguei na c... primeira vez, eu não estava pagando aluguel, eu não ajudava nas contas, até porque eu não tinha dinheiro. Eu estava fazendo faculdade. O meu amigo, que vocês conhecem, é o John, e ele me convidou. Não só ele, eu creio eu que fui o ***. Os dois sentaram, conversaram e falaram. Rabicó quer vir ficar na mansão com a gente por um tempo. Falou um, dois meses. Eu falei, tranquilo, vou sim, mano. Vai ser uma experiência nova. Então, o que eu fiz? Eu larguei a faculdade. Eu estava fazendo faculdade, engenharia mecânica. Larguei a faculdade. Minha mãe ficou muito triste, mas eu acho que hoje, até hoje, eu acho que eu fiz a escolha certa. Enfim, minha mãe ficou muito triste e eu peguei o meu carro, que na época era o Mustang. Peguei, enchi o Mustang de coisa e saí pra Breckman. 16 horas de viagem, peguei 16 horas de estrada de Houston pra Flórida. Cheguei aqui na mansão, fui bem recebido. Estava muito feliz. Gostei muito da vibe, da aura. Estava tudo perfeito, tranquilo. Conforme o tempo foi passando, já que eu não estava pagando aluguel, essa parte eu vou contar pra vocês. Isso aqui cabe a cada um. Eu entendo os dois lados. O lado de eu estar certo e de eu estar errado. Mas como eu falei, eu estou falando a verdade e vocês tiram o que vocês quiserem da verdade. Como eu não pagava aluguel, eu resolvia muita coisa que não era minha, vamos dizer assim. Por exemplo, eu quero dizer favores, mas não são favores, porque não é um favor. Mas vou dar alguns exemplos. Rabicó, você está morando aqui de graça, você tem que resolver todos os nossos problemas. Ó, eu estou com um problema com tal coisa. Vai lá e liga, resolve. Internet, luz, celular, água. Ah, meu carro quebrou, leva o meu carro. Ah, quebrou o ar-condicionado, liga e resolve. Isso está acontecendo, aquilo. Rabicó, você toma conta de tudo. É, eu estou com fome, vai lá, pega comida pra gente. Até aí tranquilo, eu não falava nada, eu estava morando de graça, como eu falei. Não vou entrar em muitos detalhes, eu vou deixar por aí. Eu não quero falar mais coisa, porque senão eu vou expor muito. Mas ficou nisso aí. Eu fazia tudo, fazia tudo, fazia tudo. E quando eu não fazia, ficavam bravos comigo. E foi aí que decidiram me chamar num cantinho. E falaram assim, Rabicó, você não presta pra morar com outras pessoas. Você não é uma pessoa boa de se lidar. E por isso que a gente está mandando você de volta pra Houston. E eu fiquei bem triste quando me falaram isso. Porque, como eu falei, eu fazia tudo para todos, sem exceção, para todos. Todo mundo que me pedia qualquer coisa, eu fazia. Até porque eu estava morando de graça. Aconteceu o que aconteceu e eu fiquei muito triste. Porque, no fundo, eu sabia, mano. Eu ajudo todo mundo. Eu faço tudo que todo mundo me pede. E no final, você me fala que eu não ajudo ninguém. Esse não é o motivo que você está me mandando embora. Não é o motivo. E, no fundo, eu ainda sei que esse não foi o motivo que ele me mandou embora. Mas, enfim, peguei minhas coisas, sem discussão, fui embora. Passou uns 3, 2 meses, eu recebo outra ligação. Me chamando pra ir morar de volta na casa. E eu já falei, calma aí. Eu não fui mandado embora porque eu não sou uma pessoa boa de conviver. Porque eu não sirvo pra morar com os outros. Eu fiquei pensando. E veio na minha cabeça o quê? Eu fazia tudo. E quando eu fui embora, essa pessoa ficou com esse espaço vazio. De uma pessoa que fazia tudo, que resolvia tudo. Que falava inglês e resolvia os problemas dele nos Estados Unidos. E foi isso que eu senti que foi o motivo pra eu ter voltado. E, então, eu voltei. Dessa vez, o John estava lá. Dessa vez, eu estava pagando aluguel. Então, a galera que falou que eu fui embora porque eu estava devendo dinheiro da primeira vez. Não foi por causa disso. Eu não estava pagando aluguel. Eu fui convidado a morar lá. A galera falou que foi porque eu caí de moto. Também não foi esse o motivo. O motivo está aí. Me falaram que eu não servia pra morar com os outros. Me falaram que eu não era uma pessoa boa de se morar. E, na segunda vez, eu voltei tudo tranquilo. O John estava lá comigo. E foi aí que começou também a briga com os dois vizinhos lá, né? Os amigos do Pedrinho, que eles gostam de chamar de Pedro. Meu nome, se vocês quiserem usar aí, eu falo aqui. Eu não tenho problema com vocês falarem de mim. Mas, se vocês forem falar de mim, eu quero que vocês olhem na minha cara. E falem que eu respeitei vocês alguma vez. Pode ser a treta que for. Tava brigado. Tinha gente brigada com vocês. O grandão da casa, o pequenininho da casa, o do meio da casa. O John estava brigado com vocês. Certeza. Sem problema. Estavam brigados. Mas e eu? Eu nunca briguei com ninguém. Eu sempre que eu vejo vocês aí. Vocês sabem quem vocês são, os amigos do Pedrinho. Eu sempre olhei na cara de vocês. Sempre falei, e aí, mano? Tranquilo. Aperto de mão. Como é que vocês estão? Tá tranquilo? De boa. Então, se vocês forem falar bosta de mim, pode falar. Mas eu quero que você olhe aqui na minha cara e fale que eu tô mentindo agora. Se eu já desrespeitei vocês alguma vez. Se eu já desrespeitei de tratar vocês com respeito uma vez. E vocês querem ficar falando que não existe falsidade? Falsidade é o que mais existe dentro de vocês, mano. É o que mais existe dentro de vocês. Me prove errado. Me prove errado. Tô esperando. Me prove errado. E essa segunda vez que eu voltei pra mansão, eu estava pagando aluguel. Eu já tinha dinheiro. Eu fui. Eu voltei pra casa. Eu tinha trancado a faculdade. Então, eu tava correndo atrás do meu dinheiro. Tava trabalhando. Tava ralando. E eu recebi a proposta de voltar. Era muito dinheiro na época. Eu tava fazendo o suficiente. E quando eu voltei, a pessoa que me mandou embora achou que eu tinha os mesmos deveres. E da primeira vez que eu estava morando, vamos dizer, a favor. Então, mesmo eu lá, pagando aluguel, internet, luz, água, tudo. Essa pessoa ainda achava que eu tinha o dever de fazer tudo pra todo mundo. Eu não quero que vocês entendam errado. Existe uma diferença entre vir e falar, Rabicó, mano, me ajuda, por favor. Eu tô com um problema aqui com o meu celular. Eu não falo muito bem inglês. Você pode vir aqui, ligar pra mim, me ajudar, me dar uma moral. Eu fico aqui do seu lado, qualquer coisa eu te dou uma informação. E chegar e ficar aqui, Rabicó, meu cartão tá ruim. Liga lá no banco e resolve pra mim. Aí eu posso falar assim, pô, ligo sim, mano. Espera só um pouquinho que eu tô ocupado aqui gravando o seu vídeo. Não, faz agora, senão eu te mando em volta pra Houston. Existe isso, existe isso. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui ameaçado a ser mandado de volta pra minha casa. E aí que tal pessoa me chamava, vamos dizer, pra gravar um vídeo. E eu falava, ah, mano, eu tô ocupado agora. Eu tô gravando o meu próprio vídeo, tô fazendo alguma live, tô fazendo alguma coisa. Ele ia e falava pro John. John, ó, a gente tem que mandar o Rabicó embora, não tá dando certo. É isso, é aquilo. E nunca falava nada pra mim. Ele sempre falava pelas costas. Nunca falou na minha cara. A única vez que ele falou na minha cara foi quando ele me mandou embora da primeira vez. Isso é verdade. E depois disso que eu voltei, nunca foi o mesmo. Eu sempre fui tratado como um do lado de fora. Eu sempre fui excluído de tudo. Que é triste. Eu sempre chamava todo mundo pra fazer tudo que eu ia fazer. Galera, tô indo pra academia. Vamos? Vamos o menor? Vamos o maior? Vamos o do meio? Vamos todo mundo na academia? E ninguém nunca ia comigo. E vamos supor que eu chamei o menor pra ir pra academia comigo. Ele falava não. Passava uma hora. Ô menor, onde é que você tá, mano? Tá tranquilo aí? Tem certeza que você não quer ir na academia? Ah, Rabicó, vim aqui na academia já, mano. Sempre assim. Ô galera, vamos comer todo mundo? Não. Passava uma hora, meia hora. Tava todo mundo no Camilas. Não chamava. Não chamava. Não me chamava. Eu fazia questão de chamar todo mundo, todo lugar que eu ia. Mesmo sabendo que eles não iam, porque isso é educação. E sempre falavam não. E meia hora, uma hora depois, estavam lá em tal lugar e não falavam nada comigo. Eu sempre considerei todo mundo daquela casa, mas eu não sentia essa consideração de volta. Eu nunca me sentia parte do grupo. Eu sempre era excluído das coisas. E a galera fala, ah, vocês tão brigados. Por quê? Por que que não tão visitando um ao outro? A gente chamou. A gente fez um jantar. A gente convidou todo mundo. Ei, grandão, quer vim? Ei, do meio, quer vim? Ei, menor, quer vim? Vem aqui em casa. A gente vai fazer um jantar. Vem conhecer o nosso apartamento. Ninguém veio. Ninguém. Então, a gente tentou. A gente tentou conversar. Inclusive, a gente voltou lá na Casa Grande um tempinho atrás. Eu não sei. O John queria pegar alguma coisa. E os amigos do Pedrinho estavam lá. E como eu falei mais uma vez, cumprimentei todos. Perguntei se estavam bens. De graças a Deus, quando me falaram que tava todo mundo bem. E a gente foi embora. Eu pensei que vocês eram meus amigos. E é assim que eu tirei o pé de lá. Vocês simplesmente não querem nem saber. Não mandam um oi. Não perguntam se tá tudo bem. Não vieram aqui visitar a nossa casa. A gente fez um jantar. A gente chamou vocês pro jantar e vocês estavam todos ocupados. Tá bom? Vocês estavam ocupados. Entendo. Vocês não procuram. Vocês não querem saber da gente. Então, se for ser assim, por mim tá tranquilo. Mas é muita falta de vergonha na cara, mano. Morei com vocês por muito tempo. E nada. Nada. Nem um oi. Portuga, tá aqui o seu presente de aniversário. Eu vou tentar te entregar antes desse vídeo. Porque eu sei que assim que eu fizer esse vídeo, eu não vou provavelmente falar com mais nenhum de vocês. Porque é assim que funciona. Quando eu fui pro Brasil, pra Londrina, que duas pessoas já tinham saído da mansão. E pegaram sua própria casa lá no Brasil. E eu e o John, a gente não podia encontrar eles. Era uma regra. Se você gravar com tal pessoa, se você falar com tal pessoa, eu te mando embora. Era essa a regra. E a gente teve que encontrar tal pessoa escondido. Tem noção de que que é isso? A gente não poder falar com uma pessoa, gravar com uma pessoa que a gente gosta, um amigo nosso. Porque eles tiveram uns problemas entre si. O que que eu tenho a ver com isso? Obviamente, isso é apenas um pouco do que foi falado pelo Rabicó. Entre outras coisas ditas, ele revelou que ficou muito triste quando viu os Niggles indo morar na mansão Breckman. Não só ele, como o John também. No vídeo, ele explicou mais detalhes. Por esse motivo, deixaremos o link aqui embaixo na descrição. Mas seguindo com o caso, tanto o Edu quanto o Portuga não falaram nada sobre o caso. Porém, o Afrin falou o seguinte no Twitter. Ô louco, tem até trilha sonora triste. Assim me emociono. Nossa gente, good vibes aí. Vocês querem resposta? Vou fazer vídeo então. Só não fiquem tristes por terem sido enganados. Em um outro tweet, ele mostrou uma conversa no WhatsApp com o Rabicó. No tweet, ele escreveu. Não perguntaram como tá a casa nova. Não quiseram vir aqui. Na imagem, aparece a seguinte conversa. Pausem aí pra ler as mensagens. Pausaram? Pronto. Então, por fim, o Afrin escreveu o seguinte. Cuidado com o que falam que é verdade por aí, gente. Como informamos, o Portuga não falou nada sobre o assunto. Porém, ele retweetou todos esses tweets do Afrin. Agora falando sobre a repercussão do vídeo, ao que parece, a galera apoiou o Rabicó em peso. Tanto que o Educoff, o Afrin e o Portuga já perderam milhares de inscritos até o momento. Em menos de dois dias, o Educoff perdeu mais de 24 mil inscritos. O Afrin perdeu pouco mais de 7 mil e o Portuga, 6 mil inscritos. O que é estranho nesse caso, já que, ao que parece, o Rabicó não teve muitos problemas com ele. Afinal de contas, até um presente de Natal, ele fez questão de dar para o Portuga. Enfim, agora eu quero saber de você. Depois de assistir ao vídeo do Rabicó, qual é a sua conclusão até o presente momento? Vale lembrar que o Afrin prometeu postar um vídeo falando sobre essa treta. Então vamos aguardar. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou!